Ai, puxa, Elmo tem um monte de cabelo pra escovar, mas nem todos tem cabelo. Elmo quer saber o que tem cabelo e o que não tem. Vamos descobrir? Vamos lá. Gavieta, cadê você, Gavieta? Gavieta, cadê? Ah, sei você! Desça aqui agora, Gavieta. Vamos lá. Ai, deu ataque de bobo. Bônus de aniversário tem cabelo? Não! Caixas de corrente tem cabelo? Não! Ah, que pena, Elmo achou que ficou legal. Ficou legal, muito legal. Cavalos tem cabelo? Tem! Mas não é esse tipo de cabelo, e sim clima. Tartarugas tem cabelo? Não! O quê? Nunca ouvi não falarem, a tartaruga ganhou cabelo? É uma piada. Bom, também não entendi. Eu vou pra casa. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah!